Como o bom e agradável é estarmos juntos aqui com os irmãos para engrandecer, para louvar o Teu Santo Nome, Deus. Nós Te agradecemos por esse privilégio que nós temos de entrar nessa presença deliciosa e maravilhosa que é do Senhor, o Criador de todas as coisas. O Senhor nos permite esse privilégio de usufruirmos da Sua presença, Deus. Não nos permita entrar nesse lugar como se fosse qualquer outro, Pai. Porque mais vale um dia na Tua presença do que mil em qualquer outro lugar, Senhor. Mais vale um dia nos Teus atos. Nos traga essa compreensão, Pai, que estamos entrando nos atos do Senhor, na Tua presença. Nos traga solenidade, respeito, temor àquele que criou todas as coisas, àquele que é digno do nosso respirar. que não possamos entrar aqui, Senhor, como se fosse outro lugar qualquer. Porque diante da presença de Deus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Senhor, dono da minha vida, dono da vida de cada um de nós, que cada um que entrar aqui hoje, possa reconhecer o Senhorio de Jesus, na Sua vida, na Sua casa, na Sua agenda, Senhor. Aqui estamos entregando as primícias ao Senhor, as primícias da nossa semana. e ao Senhor que nos impele a isso, obrigado pelo privilégio que nós temos, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos traz a esse lugar, que nos leva à compreensão, de que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor merece cada palavra que eu digo, cada pensamento que eu tenho, cada passo que eu dou, cada instrução, cada palavra de louvor, cada esforço, cada hora gasta na minha semana, só o Senhor é digno de tudo isso, e que o Senhor possa trazer essa compreensão a nós. Que o louvor que vai ser aqui levantado ao Senhor hoje, chegue com uma aroma suave ao Teu altar, nos leve a um lugar de adoração, em espírito e em verdade, que o Senhor encontre aqui hoje, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, conforme é devido, conforme o Senhor merece, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado, por esse privilégio, pelas Tuas misericórdias, que se renovaram essa manhã sobre nós. Aleluia, Senhor, louvado Senhor e Vitor Santo. Amém, amém. Comece a se mover, irmão, no sobrenatural, comece a se mover no profético neste momento, comece a adorar ao Senhor e bem dizer o nome dEle, comece a exaltar o nome do Senhor, fale para Ele neste momento, os recursos que Ele te deu, toda a segurança, toda a força que Ele tem te dado, que isso se reflete aqui nesse culto, em toda gratidão, em todo louvor, em toda adoração. Senhor, nós nos movemos aqui neste lugar, Pai, nesse ambiente, Deus, pedindo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, e mude o nosso coração, mude a nossa mente, Deus, para nos aproximarmos do Senhor. Nós oramos aqui, Deus, pedindo, Pai, que da maneira em que a gente chegou aqui, Deus, nós íamos reconhecer o Teu Senhorio, Pai, sobre a nossa vida, e que o Senhor venha nos lançar, Deus, o Senhor venha nos enviar, Pai, tanto neste culto, quanto nesta semana, Deus, refletindo e absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na nossa vida aqui hoje, Pai. Nós oramos, Deus, Senhor, pelas vidas neste lugar, por cada pessoa, Deus, por cada membro dessa igreja, por cada família neste lugar, Deus. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos, Pai, por aqueles que estão angustiados, por aqueles, Deus, que estão com medo, que estão, Pai, talvez, Senhor, com alguma insegurança, que aqui a gente desconhece, mas o Senhor sabe no fundo do coração deles. Nós nos movemos aqui neste lugar, Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor venha trazer, Deus, todo recurso espiritual, Pai, toda força, Pai, contra as armadilhas, Senhor, toda armadura, Pai, contra tudo aquilo, Deus, que sabemos que tem nos atacado, que sabemos, Deus, que tem nos tentado tirar, Pai, do Teu caminho, mas nós pedimos que no nome de Jesus, o Senhor venha nos levantar, Pai, como os guerreiros do Senhor, como, Pai, um exército, Pai, que procura e proclama, Deus, o Seu Senhorio, Pai. Senhor, nós oramos, Deus, para que neste lugar, Deus, em cada momento do culto, Pai, o Senhor venha retirar, Pai, de nós, aquilo que é humano, aquilo que é nosso, Deus, que nos impede, Pai, de nos avançarmos no Senhor, que no momento de louvor e adoração, Pai, venha cair toda idolatria, Senhor, venha cair, Pai, toda adoração, todo louvor, Pai, a qualquer outra coisa que não seja o Senhor, Pai, que, Pai, no momento de dízimos e ofertas, que venha cair, Deus, toda ganância, Pai, Senhor, todo egoísmo, toda inveja, Pai, tudo aquilo, Deus, que às vezes faz com que a gente nos trave, Pai, de fluirmos no Senhor, que no momento de palavra, Pai, o Senhor venha blindar a nossa mente, o nosso coração, que tudo aquilo que está nebuloso, que tudo aquilo, Pai, que está tampado, Pai, Senhor, que venha cair por terra, em nome de Jesus, que nós, Pai, hoje aqui possamos, Deus, ver ao Senhor, visualizar ao Senhor, Pai, visualizar as coisas que o Senhor tem pra nós, com fé, Deus, com convicção no coração, Pai, nos aproximarmos, Pai, ao Senhor, nos aproximarmos ao Teu trono, com convicção, Pai, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está do nosso lado, de que o Senhor intercede por nós, de que o Senhor, Pai, deseja o melhor para cada um que está aqui, Senhor, não permita, Pai, que a gente saia daqui mais uma vez, Deus, sem esperança, não permita que a gente saia daqui, Deus, sem a cura que temos buscado, sem o milagre que temos buscado, Pai, Senhor, não para a glória, Deus, do nosso nome, não para a glória, Pai, de qualquer pessoa que esteja aqui, mas para a Tua glória, para o Teu louvor, Deus, sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder, Pai, sabemos, Deus, que o Senhor, Pai, tem tudo em Suas mãos, e por isso nós confiamos, por isso nós acreditamos no Senhor, Pai, Senhor, nós conhecemos ao Senhor por caminhar contigo, nós conhecemos o Senhor por saber que o Senhor é bom, que o Senhor, Pai, é eterno, Deus, e que nada, Pai, pode abalar uma palavra sequer do Senhor, que o Senhor está, Pai, no mais alto lugar, que o Senhor visualiza todas as coisas, Deus, nós Te pedimos no nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos fluir, Pai, no profético neste lugar, Deus, que no nome de Jesus, Deus, a nossa boca, Pai, venha ser usada pelo Senhor, venha ser usada, Pai, para atingir, para alcançar, Deus, corações aqui, que possamos ser usados, Deus, para abençoar o irmão, Deus, que possamos ser usados, Pai, para encorajar o irmão, que possamos ser usados, Deus, pelo Senhor, Pai, para nos movermos, Deus, nas áreas, Pai, espirituais, Deus, que, Pai, de forma alguma, possamos dizer que estamos completos ou perfeitos, mas tem um Deus que é completo e perfeito, Pai, que age dentro de nós, que age através de nós, e é por Ele, Pai, que nós estamos aqui, o Senhor é o nosso alvo, Deus, não há nada, Pai, não há nada, Deus, que possa se opor a Ti, se colocarmos o Senhor à frente, Deus, daquilo que queremos, daquilo que buscamos, Deus, nós sabemos que a vitória é certa, Pai, então que o Senhor venha se colocar à frente de cada pessoa aqui, que a Tua cruz venha estar à frente de cada pessoa aqui, Deus, e que possamos ver Cristo, Deus, em cada irmão aqui, no nome de Jesus, Pai, nós Te exaltamos, Deus, Tu é santo, Jesus, Tu é santo, Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, nós Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, na Tua casa, obrigado, Jesus, pela liberdade que há no nosso meio, obrigado, Deus, Deus, porque o Senhor é o nosso tudo, o nosso porto seguro, o nosso amigo, o nosso salvador, o nosso provedor, nós queremos, Senhor Jesus, Te engrandecer nessa manhã, engrandecer o Seu nome, e reconhecer, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por conta do Senhor, não é por nossa força, Deus, nós colocamos este culto diante do Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, esteja no controle de todas as coisas, dos louvores, da palavra, em nome de Jesus, que as pessoas ao entrarem nessa igreja, Deus, sinta a Tua presença, Deus, somente a Tua presença, que é libertadora, que é confortante, que Senhor Jesus, lança os nossos medos fora, em nome de Jesus, tome o controle deste culto, Pai, que os nossos corações, estejam abertos, irreceptíveis a Tua presença, que os nossos ouvidos, nossos olhos, estejam abertos, Deus, para enxergar a beleza da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que o inimigo, o Senhor Jesus planejou, contra este momento, contra este culto, Deus, contra as vidas que estarão aqui, Deus, nós repreendemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, somente o Teu Espírito Santo, tem liberdade deste lugar, e nós deixamos Ele, controle, Senhor Jesus, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sinta amado e adorado, através das nossas vidas, através da nossa boca, Deus, em nome de Jesus, aonde há tristeza, que o Senhor venha com a Sua alegria, aonde, Senhor Jesus, há dor, que o Senhor venha com o Seu bálsamo, Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, de volta a esperança aos nossos corações, traz amor, traz salvação, Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo reine nessa manhã aqui, Deus, reine nos nossos corações, em nome de Jesus, sem nenhuma restrição, em nome de Jesus, nós adoramos e exaltamos o Seu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos, convido você a cumprimentar aqueles que estão perto de você, veja alguns que estão sentados aí, talvez um pouquinho distante, mas vá até ele, vá até ela, dê boas-vindas, abençoe, ministre uma palavra de graça, de renovo do Senhor, nesse tempo de culto, sobre a vida de cada um deles. Irmãos, nós agora vamos passar o momento do nosso dismo, de nossas ofertas, e eu queria um pouco refletir com os irmãos, que está lá em Números, Números 18, 20, Sacerdote os Levistas, disse o Senhor, disse assim o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles, eu sou a sua porção, e a sua herança entre os israelitas, dou aos levitas, todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho, que fazem ao servirem, na tenda do encontro, de agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se, da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências, do seu pecado, e morrerão, é dever dos levitas, fazer o trabalho, na tenda do encontro, e assumir a responsabilidade, pelas ofensas contra ela, este é um decreto perpétuo, pelas suas gerações, eles não receberão herança alguma, entre os israelitas, em vez disso, eu dou como herança, aos levitas, os dízimos, que os israelitas apresentarem, como contribuição ao Senhor, é por isso, que eu disse, que eles não terão herança, alguma, entre os israelitas, diga o seguinte, aos levitas, o Senhor orientando Moisés, quando receberem, dos israelitas, o dízimo, que eles deu, como herança, vocês deverão, apresentar, um décimo, daquele dízimo, como contribuição, pertencente ao Senhor, essa contribuição, será considerada, equivalente, a do trigo, tirado da eira, e o do vinho, do tanque, de prensar, assim, vocês apresentarão, uma contribuição ao Senhor, de todos os dízimos, recebidos, dos israelitas, desses dízimos, vocês darão, a contribuição, do Senhor, ao sacerdote Arão, deverão, apresentar, como contribuição, ao Senhor, a melhor parte, a parte sagrada, de tudo, o que for, dado a vocês, diga os levitas, quando vocês, apresentarem, a melhor parte, ela será, considerada, equivalente, ao produto, da eira, e do tanque, de prensar uvas, vocês, e suas famílias, poderão, comer, dessa porção, em qualquer lugar, pois, é o salário, pelo trabalho, de vocês, na tenda, do encontro, ao apresentarem, a melhor parte, vocês, não, se tomar, não se tornarão, culpados, e não, profanarão, as ofertas, sagradas, dos israelitas, para que, não morram, irmãos, Moisés, naquela, naquela, condução, do povo, para, naquela, condução, do povo, durante, aquela, caminhada, que o senhor, tirou o povo, do, do deserto, do Egito, ele começou, a ter dificuldades, com aquele povo, é uma luta tremenda, imagina, ele conduzindo, aquele povo todo, e, alguns, levitas, quiseram, se apropriar, da situação, também, de poderem, está chegando, a casa do encontro, a tenda, e poder, também, fazer, as ofertas, deles, aí, o senhor, pôs ordem, na casa, aqui, é a primeira vez, que o senhor, trata, dos dízimos, e das ofertas, o senhor, orienta, Moisés, a fazer, e ele, orienta, isso, através, dos, de Arão, Arão, e escolher, os levitas, e Arão, que seria, o responsável, para ordenar, isso, então, foi o senhor, que disse, de toda, oferta, que o povo, receber, que for, dada ao senhor, os levitas, terão, todas elas, porque, eles, prestam, serviço, na casa, do senhor, eles, são, separados, eles, não vão ter, herança, nenhuma, na terra, mas, e como, eles, vão sobreviver, eles, vão sobreviver, e, desta oferta, e, desta oferta, eles, também, darão, o dízimo, dos dízimos, eles, tirarão, 10%, de tudo, que eles, receberem, e, vão, também, ofertar, a Arão, ao sacerdote, eles, também, farão, a oferta, deles, então, o dízimo, foi o senhor, que instituiu, o dízimo, não é coisa de pastor, o dízimo, não é coisa, para enriquecer, o dízimo, é o senhor, que colocou, para que, aquela tribo, separada, para cuidar, da parte espiritual, para cuidar, de todos, os problemas, de toda, complexidade, interior, como os pastores, aqui, falaram, era ela, que cuidava, disso, e, ela, era, separada, para isso, e, o senhor, ordenou, que isso, acontecesse, quando, Abraão, resolveu, dar o dízimo, lá, no início, ele, fez, por, gratidão, do coração, dele, naquela época, o senhor, não tinha, feito, nenhuma, determinação, dado, nenhuma, instrução, sobre, essa questão, do dízimo, assim, também, Jacó, quando, se viu, apertado, para, retornar, ele, fez, uma promessa, ao senhor, que, ele, daria, o dízimo, se, o senhor, o ajudasse, foi, um compromisso, particular, do coração, de Jacó, que, quis, fazer, com o senhor, mais, quando, Jesus, voltou, Jesus, veio, para, nos resgatar, para, nos dar, a vida, Jesus, disse, eu, não, vim, anular, nada, eu, não, vim, mudar, nada, do que, foi, ensinado, eu, vim, cumprir, tudo, que, foi, ensinado, e, mais, acrescentar, alguma, coisa, então, Jesus, lá, em Mateus, 23, 23, ele, disse, assim, ai, de vocês, escribas, e fariseus, hipócritas, porque, dais o dízimo, da hortelã, do endro, e do comim, e, tem, desnegligenciado, os, preceitos, mais, importantes, da lei, a justiça, a misericórdia, e a fé, deveis, porém, fazer estas, coisas, sem, omitir, aquelas, Jesus, acrescentou, Jesus, vem, falou, é importante, que vocês, deem o dízimo, o dízimo, é, algo, criado, instituído, para o Senhor, mas, não, negligencie, o mais, importante, é a justiça, a misericórdia, e a fé, então, o Senhor, acrescentou, ao dízimo, então, irmãos, é com esse entendimento, que eu gostaria, de convidar, a oportunidade, que temos, de estar, ofertando, os nossos dízimos, e nossas ofertas, ao Senhor, isso é um sinal, de nossa dependência, total ao Senhor, isso é um sinal, de que, nós cremos, que o nosso provedor, é o Senhor, Ele, que nos sustenta, Ele, que te tira, das nossas, turbulências, das nossas ansiedades, nós devemos, confiar nele, e esse momento, é uma oportunidade, que nós temos, nós temos, o costume, que a gente, não venha sozinho, venha sempre acompanhado, né, isso aqui, foi uma, foi uma criação, nossa aqui, que é uma bênção, então, se você, está sozinho, convide o irmão, para vir com você, ao gasofilácio, e vamos fazer, esse momento, dos dízimos, e das ofertas, Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, a tua poderosa mão, Senhor, é que nos sustenta, que nos mantém Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, nós queremos, que o Senhor receba Senhor, isso como uma gratidão, nossa Senhor, se alegre conosco Pai, é o nosso desejo Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, nos deu esperança, em nome de Jesus, Amém, e Amém. Aleluia, bom dia irmãos, paz, Amém, estou aqui hoje, para conhecer, os novos, irmãos, que estão nos visitando, pela primeira vez, levanta sua mão, quem está nos visitando, pela primeira vez, Amém, Amém, eu gostaria que você ficasse de pé, Amém, a Bíblia, nos diz lá em 1ª Reis, a partir do capítulo 10, que uma rainha, saiu do reino dela, para ir visitar, o reino de Salomão, ouviu falar, e queria lá, pôr em prova eles, e, ela tinha, levado muitas, muito ouro, muitas especiarias, tudo que ela tinha de melhor, nessa manhã, você trouxe o de melhor, nessa manhã, o seu coração, que a única coisa, que Deus te pede, filho, para o verso 23, 26, filho, dá-me o teu, coração, e ande nos meus, caminhos, e, aquela rainha, viu, tudo no reino, tudo que era bom, e ela, um detalhe, específico, que ela tirou lá, que aquela, aquele lugar, aquelas pessoas, estavam bem vestidas, na casa, na casa do reino, de Salomão, cuidando das coisas, de Salomão, e, tem alguns irmãos, que estão aqui, os jacos, estão aqui, para te abençoar, com, você que chegou aqui, pela primeira vez, com o melhor desse reino, que é a palavra do Senhor, amém, e, olha, e você não vai sair daqui, do jeito que entrou, a Bíblia fala lá, no versículo 13, que tudo, que aquela, aquela, mulher, desejou, e, pediu, ela conseguiu, naquela manhã, naquele dia, naquele tempo, ali, naquele lugar, você não é diferente, você entrou, aqui, eu não conheço, o seu coração, mas, o Senhor conhece, o desejo, do seu coração, vai sair daqui hoje, cheio, da graça do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que a graça dele, e a fidelidade dele, acompanhe vocês, em onde, colocarem, a planta, nos pés, amém, e agora, eu quero conhecer, os aniversariantes, é, tem um visitante, de segunda vez, terceira vez, também, pode ser abençoado, viu, o que está aqui, há 18 anos, pega a benção, não deixa, Jacó, ó, não dá a benção, não, eu estou dando a benção, para o primeiro, mas, você que chegou aqui, 18 anos, pode pegar ela também, amém, não, esqueça, não sai daqui, sem a benção não, aquela rainha, desejou, o que ela desejou, eu não sei, o que está no seu coração, hoje, mas, mas, você vai sair daqui, aquela benção, e eu quero saber, dos aniversariantes, e eu estou com, aqui, especial, sei que todos, são especiais, mas, há 22 anos, atrás, a minha princesa, está aqui, dia 22, dia 2, do 7, 2001, a minha, princesa, Fernanda, né, está aqui, aniversário de casamento, batismo, Dóris, como é que é aí, não pode esquecer, homens, não pode esquecer, amém, aleluias, aleluia, que benção, que benção, que benção, oh, java, cheia, aleluias, uma salve de pau, que é 45 anos, que ele nasceu, de novo, na presença, do senhor, Geraldo Spagno, oh glória, aleluias, meu irmão, tem muita benção, a palavra do senhor, tem muita benção, para a minha vida, e para a sua vida, mas, eu queria, abençoar você, com essa palavra, de manhã, pelo Deus, de seu pai, que ajuda você, o todo poderoso, que o abençoa, com benção, dos altos céus, benção, das profundezas, benção, da fertilidade, e da fartura, aleluias, e seja, acolha, meu filho, abençoando, os filhos dele, e Deus, tem benção, para mim, e para você, nessa manhã, pai bendito, nós queremos, colocar, nas tuas mãos, todas essas, pessoas, que estão aqui, neste lugar, pai, aqueles, que estão, pela internet, pai, o senhor conhece, aquilo, que não pode vir, senhor, mas, o senhor abençoa, onde que eles estiverem, pai, para a glória, do nome do senhor, pai, eu sei que só alcança, corações, aqui neste lugar, pai, estou vendo também, vai alcançar, a vida deles, pai, pai, nesta manhã, eis aqui, pai, os teus filhos, pai, na tua presença, senhor, recebendo, pai, tirar um tempo, pai, para estar na tua presença, pai, para receber o melhor, desta terra, pai, que a tua palavra, pai, viva e eficaz, pai, poderosa, pai, que ela venha inundar, transbordar, pai, os celeiros, pai, os passos, pai, as mãos, senhor, a mente, pai, e o coração, senhor, seja, pai, um dia de alegria, de festa, pai, de regogismo, na tua presença, senhor, por isso, eu coloco cada um, na tua presença, aqui nesta manhã, pai, e eles não vão sair, da mesma forma, que entrou, porque o senhor, está neste lugar, em nome de Jesus, eu os abençoo, pai, hoje e sempre, amém, amém, e amém. 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 Bom dia, meus irmãos, você pode aplaudir, ao Senhor Jesus? Aleluia. Quem ama, a palavra de Deus, aqui? Amém. Nós queremos, fazer esse anúncio, mais uma vez, a escola de discípulos, está de volta, agora, no início de agosto, para quem não sabe, a escola de discípulos, é o ministério de ensino bíblico, da nossa igreja, e nós já tivemos, bastante inscrições, eu fiquei bem admirada, que no domingo, que a gente anunciou, os irmãos, já se inscreveram, e garantiram as suas vagas, são vagas limitadas, são 80 vagas, nós já preenchemos, um pouquinho mais da metade, mas ainda temos, algumas vagas, e nós teremos, a matéria 1, que é, a doutrina da salvação, que é do primeiro módulo, e a inscrição, o valor da matrícula, é 50 reais, nós teremos duas turmas, as turmas de terça-feira, e as turmas de domingo, as turmas de terça-feira, com o pastor Marcos, e as turmas de domingo, com a Luciene, Luciene, né, e é isso, qualquer coisa, que vocês precisarem, de informações, e matrícula, vocês podem procurar a Kelly, ou podem fazer, diretamente comigo. Você já pensou, bom dia, bom dia, irmãos, você já pensou em estudar, sobre o propósito eterno, de Deus, o que Deus tem com isso? Você já pensou em estudar, sobre, a queda do homem, em que circunstância, como ocorreu, o que aconteceu depois, qual que é a solução, para isso? Você já pensou em estudar, sobre a salvação, em Jesus, que coisa linda, nós éramos perdidos, completamente, o nosso destino, irmãos, era a morte, mas teve salvação, você já pensou em estudar, sobre arrependimento, sobre salvação pela fé, você já pensou, em conhecer, a sua identidade, em Jesus? Tudo isso aqui, doutrina da salvação, o meu desafio para você, é você se esforçar, para participar, eu preciso ter um cuidado, porque senão fica parecendo, que a gente está assim, vem pelo amor de Deus, não é isso, a questão não é essa, a questão é, você está sendo, está sendo disponibilizado, para você, uma oportunidade, excelente, de você crescer, de você amadurecer, de você alcançar maturidade, nesses pontos, que a escola do discípulo trabalha, quem já fez, sabe do que eu estou dizendo, como é importante, como foi importante, para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, fazer esse curso, fazer parte disso, nós estamos preparando, a Fernanda, o pastor, Fernanda, eu, a Luciene, mais alguns outros irmãos, preparando assim, com muito carinho, para você, poder ser abençoado, e nós já temos, como a Fernanda disse, vários inscritos, e eu quero nessa manhã, gastar um tempinho aqui, orando, por essas pessoas, eu quero chamar aqui, então eu vou ler o nome, se você tiver, você já pode levantar rapidinho, e vir para frente, Isabela Lamim, Laura, a Laurinha não está aqui, Miriam, Luísa Mendes, Letícia Figueiredo, Ramon, Dora, Luciano, Mauro Santos, Renato Augusto, Aline, Eduardo Vieira, pode vir para frente, irmãos, Eduardo Vieira, Aparecida Martins, Patrícia Viana, Mauro Maurício, Ivonete Moraes, Valéria Siqueira, Felipe da Silva, Carlos do Trabo, Carina, Ivanilda, Silvana, Osvaldo Bertani, Luciana Araújo, Tereza, Maria do Socorro, Ana Cristina Lopes, Joana Dark, Ismael, Ismael está mostrando aqui, ele não sabe onde você vai fazer, vê se tem foto de juízo, Ismael, Lorena, Vitor Hugo, Mirna, Sara, Áurea, Vanessa Pereira, Gley Marcia, Alcione Ferreira, Pedro Ferreira, Silvia Alessa, Fernanda, Rafael, Cândida, Ami, M, Chiquem, N, Elayne Caposse, Gabriela, Matheus Diniz, Daniel Mansur, Cláudia Messias, Natália Messias Oliveira, Selmara Mamed, Felipe Bretas, Adriana Bretas, eu acho que eu falhei o nome de todo mundo que fez inscrição ou fez uma reserva, mas se porventura você não fez inscrição ou se porventura você fez e por uma falha nossa o seu nome não está aqui, você pode vir também e mais, aí que vem o bom, né, se você quer fazer mas o seu nome não está aqui, você pode vir também que nós vamos orar para você agora, esse é o momento, você pode vir, você quer sair daí e vir aqui para poder fazer, é agora, você pode vir num desafio, ah, eu tenho que ir na terça-feira à noite, tem irmão e vai ser uma bênção e tem domingo de manhã também, agora, deixa eu te falar uma coisa, terça-feira à noite só tem cinco vagas, então, o cinco, não, não é agora, não é depois, o cinco primeiro que chegar aqui para a Fernanda vai conquistar o coração dela e a vaga, no domingo tem mais vagas, no domingo é oito e meia, me lembra o horário, domingo é oito e meia, oito e meia da manhã no domingo, a vantagem do domingo é que você vai chegar mais cedo, vai pegar, a primeira coisa que você vai receber naquele dia vai ser o ensino da palavra, ó, fresquinho no seu coração e logo depois que acabar tem um cafezinho aqui, então, tem uma vantagem no domingo, você pode vir no domingo também, mas nós vamos, está crescendo nesse dia, você que não fez a sua inscrição ainda, não deixe de fazer, porque às vezes as pessoas não fazem, e depois chega o pastor e fica assim, ah, dá um jeitinho, põe mais uma cadeira lá, cabe mais uma cadeirinha lá no fundo, eu fico em pé lá no canto, não tem problema, irmão, não tem jeito, são quarenta porque a gente tem que ter conforto, no mínimo, ficar sentadinho ali e tal, não tem jeito de ser mais, tá bom? Eu quero convidar também a Cristina, vai estar comigo, né? Cristina, vem aqui para frente, para a gente estar orando. É Valdirane, você que vai estar com a Luciane? Não? Quem vai estar com a Luciane? Eu não lembro. Hein? Mas a Valdirane também pode vir, vem cá, Valdirane. Valdirane também cuida do ensino fundamental que é sobre o batismo, ela vai estar sempre ministrando. Vem cá comigo aqui, nós vamos estar orando, ministrando a vocês, e você que está aí, que deseja crescer, essa é a oportunidade. Nós começamos no dia 1º de agosto, a primeira turma é de terça-feira, de 1º de agosto, e aí no domingo seguinte vamos ter também. Vamos orar? Amém? Você que está aí, você pode erguer a sua voz, erguer a sua mão, me abençoar a vida desses irmãos que estão aqui. Senhor, nós estamos colocando esse propósito diante do Senhor. O que nós queremos, na verdade, Senhor, é conhecer mais de Ti. Tua palavra fala que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o propósito do nosso coração, nós queremos conhecer mais do Senhor. E essa é uma oportunidade que nós estamos entendendo, que o Senhor está colocando para nós, para cada um, para essa igreja, para a gente poder desenvolver, para a gente amadurecer um pouco mais. Eu oro por minha vida, oro pela vida da Luciene, dos irmãos que estarão ministrando, pela vida da fé que está nessa organização, pela vida do pastor que, com tanta dedicação, está escrevendo, trabalhando na produção desse material. Oro pela vida desses irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, é um desafio, às vezes, tão grande para alguns, tirar um dia na semana, mais um dia, para poder estar aqui. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tira os nossos olhos dos desafios apenas, dos problemas apenas, das dificuldades apenas, do transtorno que pode causar, e foca a nossa visão, naquele crescimento que nós vamos ter aqui, nesses dias, na alegria que vai ser, da comunhão com os irmãos. Eu oro para que o Senhor já esteja trabalhando o coração desses irmãos para serem semeados naquilo que a Tua Palavra diz sobre esses temas. Pai, em nome de Jesus, e que seja um tempo de muito, de absurdo crescimento para a vida deles, em nome de Jesus. Abençoamos as Suas famílias, Senhor, para que nesse tempo não tenha transtorno, cercamos a Sua saúde, para que não tenha problema de saúde, cercamos toda a Sua vida profissional, para que também tudo vá bem, que seja um tempo, Senhor, que o desafio seja vencido, e o crescimento seja algo palpável na nossa vida. Assim, nós nos abençoamos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você não fez, é com a Fernanda, depois do culto aqui, rapidinho você chega para ela. Ah, são só dois meses, irmão, rapidinho, tá? Outra coisa, nós temos o nosso acampamento chegando, hein? Não tem que procurar o Francisco para fazer a inscrição lá. Se você ainda não fez sua inscrição para o acampamento, irmão, procure hoje o Francisco, ali ao final do culto. Eu quero participar do acampamento. Ah, mas eu não sei, eu não tenho as informações. Procure ele para você ter as informações, e você poder participar de um acampamento que vai ser em outubro, vai ser um tempo muito especial da igreja. Há muito tempo, por conta da pandemia, a gente não podia se reunir em acampamentos, mas agora tem essa oportunidade, não deixe de fazer sua inscrição. Eu quero também orar com você, por algumas questões. Nós estamos trabalhando para a implantação de uma ONG, e essa ONG vai cuidar de uma série de serviços sociais aqui à volta. e nós estamos procurando uma casa. Nós temos uma casa específica, já estive lá com a senhora dona da casa, é uma família, nós estamos procurando um lugar para a gente estabelecer a ONG com um consultório dentário, com atendimento psicopedagógico para as crianças, e que fique aqui bem perto da vila, que fique aqui bem perto da igreja, e ao mesmo tempo nós vamos também implementar no conselho missionário a expansão da nossa atividade com missões, seja essa missão feita aqui perto, seja a missão feita lá do outro lado do mundo. E eu queria pedir que você orasse nesse momento, assentado mesmo, coloque diante do Senhor, Senhor, abra as portas, essa ONG que está sendo implementada, implantada, Senhor, a casa que precisamos, a estrutura, nós já temos a Sheila que está cuidando dessa vila, a Sheila que está coordenando o que nós vamos iniciar como atendimento psicopedagógico para as crianças, nós já temos algumas irmãs e alguns irmãos que já se dispuseram, são psicólogos, são terapeutas, são pessoas da área do ensino, e nós vamos incluir nessa casa, nesse projeto, o ensino de inicialização musical, o ensino de teoria musical para crianças, instrumentos musicais, em inglês, e então ore por isso, Senhor, nós estamos como igreja colocando diante do Senhor, abre as portas para essa ONG, tudo que está sendo estabelecido, para a ampliação do campo missionário, para esta casa, para esta estrutura, ore o Senhor, levante a sua voz e profetize. nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós desejamos, como igreja que somos, como família, estabelecer um projeto social, ampliar nossas frentes missionárias, nós desejamos, Senhor, nos capacitar, seja logisticamente, a estrutura, seja legalmente, nós estamos nos capacitando para operar algo grandioso em Teu nome, neste bairro, lá em Capitão Eduardo, lá no interior de Minas, Senhor, no interior do Nordeste, Senhor, os lugares necessitados do Brasil, mas também, Senhor, lá na Índia, com o Peter e a Cristina, lá na Indonésia, com o Josué e a Claudinha, os Seus filhos. Nós também colocamos diante do Senhor o Joshua e a Sarah em meio ao povo muçulmano. Nós também, Senhor, estamos pedindo, Senhor, que o Senhor nos use para mais missionários. Nós estamos abençoando a Fábia, Senhor, que já atua aqui, Senhor, nessa área missionária e todos os demais irmãos que estão se disponibilizando para servir ao Senhor em qualquer uma destas ações missionárias. Em nome do Senhor Jesus, abre as portas para esta casa, abre as portas para esta estrutura que vai durante a semana inteira, Senhor, pulsar, trabalhar, atender, servir, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor e se acercamos de oração. Capacita os irmãos que já estão envolvidos nas ideias, no dinamismo, Senhor, naquilo que Tu tens para nós. É em nome do Senhor que oramos. Se você concorda, diga amém. Amém, Senhor Deus. Leia comigo Gênesis 43. Nós vamos ter um tempo diante do altar do Senhor, diante da mesa, da ceia do Senhor. E eu queria que nós meditássemos em um assunto específico, entre incontáveis assuntos da ceia. Gênesis, capítulo 43, o verso 24. Se você não tem uma Bíblia, ou se a sua Bíblia fica em casa, ou se a sua Bíblia é só um aplicativo gratuito que você tem ali no seu celular, então você, nem no culto você abre a Bíblia, você só lê o que está aqui e passa a semana lendo algum texto que te mandaram por acaso pelo WhatsApp, ou você viu por acaso numa imagem bonita do Instagram, você precisa ter uma Bíblia de estudo. Irmão, você precisa ter uma Bíblia de estudo e estudá-la. Você precisa. Eu estou vendo a Tia Sara. Tia Sara, que bênção você aqui. Uma vitória. Tia Sara passou por uma cirurgia tão séria, e foi tão custosa a recuperação, e nós nos alegramos. Nós louvamos ao Senhor pela vida, Tia Sara, pela obra do Senhor. Aplauda ao Senhor pela recuperação, pela saúde. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Provérbios, ou melhor, Gênesis, capítulo 43, verso 24. Deus, desculpe, depois, levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Diga, lavaram os pés. Um pouquinho antes, Gênesis 19, 2. Diz-lhes, eis agora, meus senhores, vinde a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. É interessante, não faz parte da nossa cultura, mas, no Oriente Médio, os povos da Mesopotâmia, os povos egípcios, e até hoje, em inúmeros lugares, há uma cultura de lavar os pés. Lavar os pés. De vez em quando, a gente participa de algum culto, de algum congresso, alguma reunião em que tem-se a cerimônia do lava-pés. Alguém, algumas vezes, pode até acontecer só por ritual, mas, geralmente, é porque alguém quer um tempo de humildade, quebrantamento, de confissão, de pedir perdão, de abençoar vidas. Então, lavamos os pés dos nossos irmãos. Mas, que situação, que episódio tão distinto é o lavar os pés? Alguém se ajoelha diante de nós e lava os nossos pés. Que expressão tão importante, tão profunda, lavar os pés? Eu lembro, a primeira vez que eu fui em Harvard, eu fiquei, assim, tão intrigado, porque tem uma estátua de John Harvard num lugar especial, lá no jardim e aquela estátua de bronze, todos vão lá tirar foto e todos, e tem, eu olhei o pé de John Harvard nos dois lados, mas tem um lado que é mais, é polido. E, daí, há pouco, veio alguém, tirou foto, mas segurando o pé. Aí, alguém veio explicar, não, isso é um símbolo de honra. Que honra eu colocar as mãos nos pés. Alguns devem ir, falam assim, deixa eu pegar um pouquinho de unção. Colocar as mãos nos pés de alguém, lavar os pés de alguém, é algo muito especial. Vem não só porque vem da cultura do Oriente Médio, daqueles povos, mas porque realmente tem um significado. em Provérbios, capítulo 3, verso 26, Provérbios 3, 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. a Bíblia cuida do assunto de pés. Que coisa interessante, nós temos aqui um podólogo, o Vander, baixista, é podólogo. Muitas mulheres, geralmente são as mulheres, vão semanamente cuidar dos pés. que coisa importante, como Deus dá importância aos pés, eu vou guardar os seus pés. Senhor, eu quero olhar para os meus pés de uma forma especial. Eu quero olhar para onde eu ponho, onde eu caminho, onde eu piso meus pés. Eu quero pensar um pouco nos meus pés nesta manhã, Senhor. Isaías, capítulo 60, verso 13, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos pés do Senhor. Que coisa impressionante, o profeta Isaías cuida de um lugar porque aquele lugar é o lugar dos pés do Senhor. Se o lavar pés no Oriente Médio tinha um motivo específico, a gente aprende que o Senhor dá um motivo soberano para os pés. o Senhor guarda os nossos pés e o Senhor leva o seu povo a cuidar do lugar onde o Senhor vai plantar seus pés ou vai colocar seus pés. Ezequiel, capítulo 43, leia comigo, Ezequiel, capítulo 43, verso 1, Oh Senhor, guarda os meus pés, cuida dos meus pés. Eu queria que o Senhor me ajudasse a caminhar nessa semana, eu não perder caminhada, eu não perder o esforço dos meus pés, eu tenho que ir a algum lugar, dá-me sabedoria para ir nesse lugar, eu quero ter graça de Deus para os meus pés, eu não quero meus pés presos em lugar nenhum, eu não quero meus pés presos na cama, o maligno pode estar te prendendo na cama, ah, não tem força, ah, não quero, já estou muito velho, ah, eu não quero, eu não vou mexer com isso, Senhor, eu não quero meus pés presos, e a tua palavra diz que o Senhor vem e cuida, guarda de os meus pés não serem presos, eu quero passar um creme nos meus pés, eu quero tratar os meus pés melhores, eu quero cuidar dos meus pés, porque Deus não me deu pés e capacidade de andar só porque Ele nos fez ter duas pernas, há algo especial do Senhor com relação aos pés a ponto de o Senhor estabelecer e levar os teus filhos a cuidarem do lugar onde o Senhor põe os seus pés, Ezequiel 43 diz, então, o homem me levou a porta, a porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel e a sua voz era como um ruído de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória, o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade e eram as visões como a que tive junto ao rio quebar e prostrei rosto em terra, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente o espírito me levantou e me levou ao átrio interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo e o homem se pôs de pé junto a mim e o Senhor me disse filho do homem esse é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés lugar onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira e havendo uma parede entre mim e eles contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam por isso eu os consumi da minha ira agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis e habitarei no meio deles para sempre filho do homem esse é o lugar do meu trono lugar da planta dos meus pés irmão a importância de pés para Deus diz respeito a autoridade diz respeito a execução diz respeito a posse diz respeito a projetos que coisa como o senhor cuida da questão dos pés senhor eu quero ser detalhista eu não quero ser um sujeito que corre a vida semana inteira e que só fica tocado pelas pressões tendências e opressões desse século correndo 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 eu preciso ser alguém que para para cuidar de detalhes e não detalhes no sentido de coisas de menos importância mas detalhes de coisas de elevada importância meus pés o senhor tem interesse em cuidar dos meus pés senhor porque se o senhor leva o seu povo a cuidar do lugar onde o senhor vai pôr os seus pés eu também quero ser alguém que cuida do lugar e cuida dos pés em João evangelho de João capítulo 13 abra sua bíblia em João 13 eu vou comprar uma bíblia pastor me ajude qual bíblia eu vou comprar uma boa bíblia ou eu vou comprar um bom aplicativo de bíblia eu uso a bíblia é no aplicativo eu tenho várias bíblias todas elas muito escritas muito todas elas com históricos assim de muitos anos e eu uso as bíblias em papel mas eu uso principalmente esse tablet nele eu tenho um software que tem centenas de textos então tem dicionários tem enciclopédias tem mapas tem tudo que me ajuda a estudar a bíblia eu posso anotar eu posso escrever eu posso referenciar eu posso linkar e aqui eu tenho todo script esboço e eu quero incentivar você não apenas tenha um aplicativo gratuito cheio de propaganda que você de vez em quando abre no seu celular não invista em uma bíblia estude a bíblia João capítulo 13 ora antes da festa da páscoa sabendo que Jesus era chegado Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas e Iscariotes filho de Simão que traísse a Jesus sabendo este que o pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha singiu-se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos qual importância o senhor dá aos pés senhor a ponto de o senhor se abaixar e lavar os pés dos discípulos eu estava uma das vezes que fui a Jericó eu estava dentro do ônibus a primeira vez eu estava dentro do ônibus e eu olhei pela janela tem tanto pó naquele lugar tanto pó é uma cidade de tanto pó as ruas cheias de pó é no meio do deserto é muito pó pó e o pó tão fino que eu do ônibus falou assim eu não desço eu não vou descer desse lugar não vou ficar aqui dentro eu sei o tanto que eu vou sujar meus pés imagina a roupa de cama daquela senhora de manhã arrumou a casa trocou os lençóis primeiro o vento que bate aquele pó todo vem pra dentro de casa que coisa pó e não só lá em Jericó alguém vendo de dentro do ônibus o conforto do ar-condicionado mas por todos esses séculos as pessoas tinham que andar naquela rua tinham que andar por aquelas estradas tinham que andar no meio do deserto e quanto mais andavam mais sujavam os pés e o guia veio falar sobre isso conosco e ele disse assim vocês acham que é só o pó não não é só o pó porque o meio de transporte era os animais então por onde você tinha que passar também passavam os animais e os animais também faziam e deixavam ali suas sujeiras então quando você chegava em casa você não estava só com os pés cheios de pó você estava com os pés cheios de pó de estrume e de toda podridão que encontrava pelos caminhos por isso a tradição lá em Jó ou lá com os profetas de alguém chegar em casa e receber água para lavar os pés não é da nossa cultura não é da nossa realidade senhor que coisa a gente anda com tênis com sapato com calçados tão bons meias boas e a gente se protege a gente se guarda a gente nem anda a pé a gente anda de carro é muito raro aí a gente não tem aqui é tudo assaltado ou calçado é muito difícil quando a gente vai lá no interior e depende muito do interior que você acaba talvez na fazenda quando vai a fazenda aí sim você suja um pouquinho seu tênis e aí você fica ai meu Deus sujei meu tênis aí lava aqui já lava e porque entrou um pouquinho de barro entrou um pouquinho de terra e quem sabe pisou um pouquinho no cocô do boi mas naqueles dias aqueles discípulos entraram naquela sala naquele lugar onde o senhor Jesus havia pedido que preparassem a ceia e Jesus se inclinou diante de cada um deles que tinha pés sujos e Jesus lavou levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha singiu-se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava singido versículo 6 aproximou-se pois de Simão Pedro e este lhe disse senhor tu me lavas os pés a mim respondeu-lhe Jesus o que eu faço não o sabes agora compreendê-lo as depois disse-lhe Pedro nunca me lavarás os pés respondeu-lhe Jesus se eu não te lavar não tens parte comigo o senhor dá tanto valor a pés o senhor leva os teus filhos a cuidarem do lugar onde o senhor põe a planta do seu pé tua palavra diz que o senhor no trono no templo no lugar sagrado é ali que o senhor estabelece como o lugar dos seus pés fica claro entendido o senhor que é preciso lavar os pés porque eles caminhavam numa terra difícil num lugar cheio de pó cheio de estrume cheio de sujeiras e eram sandálias então chegava em casa um bom anfitrião oferecia água talvez até mesmo um escravo que vinha e lavava os pés do visitante e agora o senhor vai e lava os pés dos discípulos e diz a Pedro se eu não lavar seus pés você não tem parte comigo não só entendendo a importância de pé senhor mas entendendo a importância de como o senhor dá importância aos meus pés que se eu não for lavado por ti eu não tenho parte com o senhor é se você não cuidar de que seus pés sejam lavados por mim você não tem parte comigo senhor eu quero ser alguém que cuida de detalhes respondeu Jesus o que faço agora não sabe compreenderás depois versículo 9 então Pedro lhe pediu senhor não me lave somente os pés mas também as mãos e a cabeça não Pedro menos menos Pedro você você exagera em tudo Pedro você não entende nada Pedro que coisa meu Deus do céu Pedro você já está limpo pela minha palavra vós sois limpos pela minha palavra quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés Pedro quanto ao mais está todo limpo ora vós estáis limpos claro que Jesus deu uma olhadinha de lado assim e falou nem todos e o texto fala claramente que Jesus estava dizendo nem todos em relação a Judas a palavra nos lava você vai estudar a palavra na escola de discípulos não é porque a igreja deu ofertor oportunizou aqui um cursinho uma coisa não senhor eu preciso estudar a palavra eu preciso me aprofundar a palavra eu preciso viver a palavra eu preciso conhecer a palavra o pastor de vez em quando fala mesmo para a gente comprar uma bíblia para a gente não ter um meu Deus do céu pastor você não fez nada até hoje mas você precisa entender eu preciso da palavra eu preciso estudar a bíblia não só ouvir não só ler mas praticar eu preciso do discipulado do pequeno grupo da célula que vai me ajudar a viver a bíblia a viver a palavra porque se eu vivo a palavra eu sou limpo a palavra me limpa mas Jesus continua dizendo eu vou lavar só seus pés Pedro você está limpo pela palavra mas eu preciso lavar os seus pés irmão mais do que naqueles dias eu e você não andamos por terras ou ruas cheias de pó de poeira de sujeira nós andamos calçados em asfalto em carros bons mas todos os dias nós sujamos os nossos pés todos os dias e mais do que nunca qualquer um dos recursos que usamos qualquer um dos relacionamentos sociais comerciais profissionais nós somos tomados de elementos que sujam os nossos pés seu pé é algo tão importante para o senhor lavar os pés é algo tão importante para o senhor e Deus eu reconheço que eu estou tão sujo alguns vão dizer ao senhor eu sei que os meus pés estão sujos eu sou salvo eu fui lavado pela palavra eu fui redimido por ti senhor mas eu reconheço que é o meu jeito de ser as minhas discussões minhas brigas meu coração meu pensamento as coisas que eu estou vendo as coisas que eu estou falando as coisas que eu estou fazendo as coisas que eu não estou buscando senhor eu reconheço que os meus pés se sujam eu preciso lavar os pés se o senhor não lavar os meus pés eu não tenho parte contigo alguns vão dizer de pecados abertos explícitos alguns vão precisar gastar um tempo no altar do senhor para o espírito santo convencer que uma série de coisas que são tidas como normais naturais não tem nada a ver eu não penso assim não acho assim que são coisas que estão te sujando nessa vida alguns vão ter um pouco mais dificuldade de entender mas é a tristeza a angústia a depressão o medo a inércia que são as sujeiras que se acumularam em seus pés problemas em família dificuldades relacionamento amargura no coração briga com um briga com o outro não gosta de um não gosta de outro tanta poeira senhor essa aqui não foi só terra suja barro fedido isso aqui tem tanta impureza tem tanto lixo tem tanta coisa que acumulou senhor eu preciso que o senhor lave os meus pés nessa manhã não importa o que você coloca diante do senhor eu quero chamar você convidar você a ir para diante do senhor ir para o altar do senhor quando você tomar o cálice pegar o pão você você vai para o altar do senhor senhor numa ceia o senhor humildemente se dobrou e lavou os pés dos discípulos eu sou teu discípulo a tua palavra me lava eu vou inclusive cuidar mais da tua palavra porque eu preciso ser limpo por tua palavra senhor mas nessa manhã mais uma vez eu quero e quero que seja todos os dias eu preciso que o senhor lave os meus pés sejam os pecados sejam as impurezas sejam os sentimentos sejam senhor as opressões a amargura a depressão a tristeza a descrença a incredulidade o medo eu preciso que o senhor lave os meus pés eu pertenço ao senhor eu tenho parte contigo então por favor lave os meus pés caixa os teus olhos olha o senhor eu quero chamar o Mateus e a Rebeca dia 16 de julho o Mateus e a Rebeca se casam nossos filhos e nós vamos orar nós vamos estender as mãos nós vamos abençoá-los você sabe bem olha o desejo do nosso coração eu até falei não posso falar isso aqui não eu falei com a Ana Ana você vai casar lá na igreja pode convidar e nós vamos para um lugar que cabe lá mil e quinhentas pessoas aí pronto é para convidar todo mundo e agora a gente vai tendo as limitações então o nosso desejo era que todos fossem convidados para o casamento mas de alguma forma você vai poder participar e abençoar então estenda as suas mãos e abençoe a vida deles senhor nós queremos abençoar a vida do Mateus e da Rebeca anunciamos publicamos esse casamento esse encontro um altar um momento de cerimônia de aliança e nós os abençoamos libera palavras de bênção profetize sobre a vida deles uma nova família no corpo de Cristo uma nova família cheia do Espírito Santo para ser coluna sal e luz nessa sociedade em nome do Senhor Jesus nós os abençoamos e assim como temos alegria de casar alguns irmãos aqui filhos que nasceram cresceram por aqui nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus muitos outros casamentos famílias lares casais cheios do Senhor abençoado nós abençoamos abençoamos suas famílias família da Rebeca família do Mateus em nome do Senhor Jesus nós ministramos sobre ele graça e que naquele dia 16 seja uma alegria naquele altar em nome do Senhor Jesus nós oramos e os abençoamos para a glória do teu nome se você pode diga amém e aplauda o Senhor honre a vida deles irmãos amanhã nós começamos a nossa semana de oração a sua célula tem um dia que ela é responsável por estar aqui às seis da manhã de segunda a sexta ou às oito no próximo sábado e domingo mas você não precisa de vir só no dia que a sua célula vem você pode vir todos os dias então nós estaremos aqui a partir de amanhã até domingo às seis da manhã num tempo de oração por nós pela igreja e vai ser uma bênção uau irmãos que culto abençoado você foi abençoado essa manhã glória a Deus por isso nós declaramos que nós nos rendemos que nós escolhemos ao Senhor e que você é enviado esta semana para ser bênção onde você for e para você ser abençoado as bênçãos do Senhor te alcançarão e você será bênção onde você pisar a planta dos seus pés amém que Deus o Pai que Jesus Cristo na sua graça e no seu amor e o Espírito Santo doce que está dentro de você te acompanhe e te guarde no nome de Jesus você é enviado para ser bênção glória a Deus